Oi, menina! Oi, menina! Tudo bom com vocês, meus amores? Eu espero muito que sim. Começando mais um vlog aqui no canal. Hoje eu vou gravar um pouquinho da minha rotina pra vocês. E eu tô saindo agora de manhã pra ir na cidade vizinha aqui em Piau, que eu vou fazer meu exame transvaginal. Tá? Porque nele tem como descobrir logo se é mioma, se é ferida no colo do útero ou alguma doença do tipo. Então eu vou estar pagando porque pelo SUS está demorando pra marcar e esse o médico me falou que é o mais principal. Então eu vou fazer esse pago e vou esperar pra fazer os outros pelo SUS, tá gente? Porque eu tô sem dinheiro agora, não tenho como fazer. Mas os outros é ultrassom, hemograma completo e preventivo. Então eu vou fazer tudo pelo SUS e os outros. Tá bom? Os outros não são tão urgentes quanto o que eu vou fazer hoje, que é o transvaginal. Se eu conseguir, eu filmo um pouquinho pra vocês, tá bom? Se não, eu falo pra vocês se der alguma coisa, se eu souber já o resultado hoje, tá bom? Porque o resultado sai com dois dias, o laudo, porém eu acredito que dá pra ver logo se tem alguma coisa na hora que tá fazendo exame, tá bom? Então bora comigo nesse vlog, eu filmo um pouquinho lá pra vocês. O menino vai ficar aqui na casa de manhinha, dá oi aqui no vlog, que eu já tô indo. Oi gente, oi gente. Se comporte aí, viu, se a mãe é a boca a vocês. Eu autorizo a mãe é a boca. Eu posso mesmo, Deus abençoe. Dá oi aqui pra menina do canal, querida. Oi gente, tudo bem com vocês? Bom, então o menino vai ficar aí com a manhinha, já tô indo, peguei o capacete, a gente vai me levar de moto. A gente vai bem devagarzinho, porque eu não tenho condição, gente, de segurar bem firme nele, né? Por causa que meu ebucite ainda tá atacado, eu não consegui melhorar ainda. Então ele vai pilotando bem devagarzinho, a gente vai devagarzinho, certo? Porque também não quis ir de ônibus não, que demora muito pra achar a hora de sair e a hora de voltar. Um carro que saia logo que a gente chega no ponto, ele não acha mais difícil. Então por causa disso a gente vai de moto, porque a gente vai terminando e volta logo e pronto. Música Desci aqui, gente, pra procurar, porque a moça me falou que é aqui perto de Americanas. E aí eu tô aqui em frente de Americanas e vou procurar aqui. Clínica de Dr. Cícero, eu nunca vim aqui nessa clínica, então não sei, não conheço. Mas eu vou procurar aqui, eu acho, já já. Estou nessa rua aqui de Americanas, olha aqui. Agora eu vou procurar. Andar aqui, o que a gente acha? Acabei de encontrar a clínica aqui, gente. Já passei aqui em frente, mas eu nem sabia, porque eu nunca fiz exame aqui, né? É bem aqui, ó. Imagem de diagnóstica do Dr. Cícero. Achei, até que fim. Graças a Deus encontrei. Bom, agora eu vou aguardar aqui quando chamar, fazer exame. Tô aqui, gente, de Anamaca, esperando essa hora. O doutor vai vir, é homem. Ai, gente, tenho uma vergonha. Mas fazer o quê, né? Fico um pouco tensa, né? Mas quem não fica, né? Nunca mais eu fiz esse exame. Mas Deus tá no controle, vai dar tudo certo. Não vai dar nada demais, em nome de Jesus. E se der, Deus está comigo. Mesmo que der alguma coisa, né? Deus está no controle, eu creio. Estou aguardando. Acabou o exame, gente. Saí de lá agora, chamar a Anildo, que ele foi ali enquanto estava fazendo o exame. Foi muito tenso, né? Mas graças a Deus, tudo certo. Tô aguardando a Anildo chegar aqui, gente. Deixa eu falar pra vocês, estou muito feliz que não deu mioma. Eu estava com muito medo de ser mioma, ou ser ferida no colo do útero, essas coisas. E o médico falou que não deu nada, que deu distúrbio hormonal. Que é só isso, não é nada de se preocupar, nada cirúrgico, tá bom? Que vai me passar com a ginecologista, que ela vai me ajudar, me auxiliar em que medicamento tomar pra controlar os hormônios. Mas é só isso, graças a Deus. Bom, a Anildo chegou aqui, vai me pegar. A gente vai fazer um lanche agora pra gente ir embora. E deixa eu falar uma coisa pra vocês. O resultado original mesmo, sai com dois dias. Aí eu vim buscar pra levar pra uma ginecologista olhar. Só pra ver que é distúrbio hormonal e passar o medicamento. Mas, no mais, o médico já falou que deu, né? E foi isso aí, distúrbio hormonal. Gente, olha só, tô querendo comprar uma peça dessa aqui, não é rotiador não, o nome disso é repetidor de sinal. Pra jogar a internet lá pro meu quarto, que tá fraca a internet lá, né? Então isso aqui ajuda a jogar a internet pra cima. Tá 85 reais, então acho que eu vou levar. Pronto, gente, agora que eu já comprei o repetidor de sinal, lá a Anildo vai tentar configurar, a gente tá lá pra gente, tá aqui, ó. Aí agora a gente vai passar ali no chá, que vai comer um lanche pra gente ir embora, tá bom? Um pastel de carne na bananela. Olha, tem docinho, gente, que delícia, pãozinho. Pra comer. Olha que maravilha. O lanche daqui é muito bom, as coisas daqui são top, gente. Super indica, aqui no chá, que é em Piauí, tá bom? Gente, eu pedi um pastel em banana real, que é muito bom o pastel em banana real daqui, viu? Nunca mais eu comi banana real, não. E a Anildo, tu pediu o que, Anildo? Pedi o quê? Nem sei o que eu pedi mais. Ah, quando chega o almoço, gente. Então a gente tá aqui sentado na mesinha. Aqui é bem confortável, bem bonito. E agora eu já tô tirando minha máscara porque eu já vou comer, né? Ninguém vai comer máscara, né? Misericórdia. A Anildo pediu isso aqui, gente. Eu não sei o nome desse salgado não, mas parece gostoso. Olha aí. Top. E o pastel daqui é muito bom, ó. Muito saboroso, crocante. Hum! Eu amo. A melhor banana real que eu já comi na minha vida, gente. Muito boa. Gente, esse suco aqui é tudo de bom, ó. É de morango da fruta, de verdade. Muito bom. Bem grossinho, ó. Uma delícia. Agora tá R$7,00, viu, Fia? Fica a dica. Bom, terminamos. Agora vamos fazer o pagamento e vamos embora já, tá bom, gente? Vou colocar minha máscara aqui e já saí de fininho. Gente, acabamos de chegar aqui. Vamos pegar o menino aqui na casa de manhã. Cheguei! Vai embora! Por quê? Tô brincando. Tipoca! Vai mandar embora! Que é o manuco. Trouxe coisa pra vocês aqui, ó, queridos. Pastelzinho. Ah! Olha aqui. Tem o meu negócio de sinal aqui. Abre aí. De sinal? De sinal. Ó, gente. Comprei pastelzinho pra eles comer. Os dois. Pra dar uma manhã também aí. Dê um pai aí um. Depois. Pra dividir. R$7,00 essa bandejinha de pastelzinho. Que brinquedo! Que brinquedo! Isso aqui é pra jogar o sinal da internet pro meu quarto. Que tá chegando lá, não. Gostou? Colocou aqui, gente. Ele tá tentando configurar. Quando eu conseguir, eu mostro pra vocês aqui, tá bom? Tem que configurar pelo notebook. No YouTube tem vídeos ensinando como configurar. Eu paguei R$85,00 nele. Eu acho que vale super a pena se funcionar, né? Vamos ver. Olha onde que eu coloquei, ó. Coloquei aqui, tá vendo? Olha o aparelhozinho aqui, ó. Ele não tem cabo nenhum, nem fio. É bom por isso, tá? Depois que você consegue configurar, ele funciona sem precisar de fio nenhum. E aí, joga o sinal de lá de baixo pra aqui pra cima pro meu quarto, gente. Eu amei. Super indico, ó. Tá vendo? E é esse. Eu vou mostrar a marca pra vocês de pé. Se vocês quiserem comprar. Tem uns na internet vendendo muito caro. Esse aqui foi R$85,00 só. Ó. Wi-Fi Repet. Tá vendo? Só tem isso aqui. Funcionou super bem. Aqui tem um plásticozinho aqui que eu vou remover. Mas eu amei, gente. Ficou muito bom. Eu tirei aquele fio, vai, que tava enfiado naquele buraquinho ali, ó. Tava passando por trás da persiana. Atrapalhando aqui, né? Ficando ridículo minha mesinha aqui de enfeite, né? Porque aqui é de enfeite. Tava com um roteador ali. Eu não gostei, tirei. E o roteador eu guardei. Aí eu taquei o roteador ali, assim, ó. Na hora que queimar um, tem outro, mas rapaz... Agora sim, gente. Eu pego os pontinhos tudo aqui da internet, tá vendo? Não pegava. Pegava só um. Não ficava saindo toda hora. Não tinha nem como eu ficar enviando o vídeo daqui do computador no quarto. Bom dia, gente. Continuando o vlog de ontem pra vocês. Eu não gravei mais nada ontem. Fui fazer outras coisas aqui. Acabei não gravando mais. Já tô preparando aqui almoço. Porque a Anitta tá trabalhando. Ele trabalhou essa semana todinha de pedreiro. E aí, chega em casa meio dia morrendo de fome, né, gente? A comida tem que tá pronta. Hoje é o dia que a Silvana veio limpar a casa. Ela tá aqui limpando. Ela já lavou louço. Já suja mais um pouquinho ali. Os produtos estão aqui de limpeza. Então, hoje eu não tô me preocupando com nada de sujeira. Eu não tô podendo limpar a casa direito por causa do meu braço. Eu faço só comida. Eu lavo os pratos ali no fogão. O menino me ajuda aqui. Dere que enxuga a prato. Fala em lavar a prato. Enquanto eu posso, eu lavo alguma coisa também. Bom, gente. Hoje eu acordei. Fiz um cafezinho, né? Só foi o que eu fiz. Eu cheguei um cafezinho. Hoje eu não comi nada. Tô com um pouco de fome já. Mais tarde eu vou ver se eu faço um bolo. Bolo de leite. Tem muita gente que fala. Massinha. Passa a receita pra gente no canal desse bolo maravilhoso e tal. Gente, eu faço esse bolo no canal há muito tempo já. Eu já coloquei umas três vezes aí fazendo. Mas hoje eu vou gravar o passo a passo dele. Pra você que não viu ainda esse vídeo, tá bom? Fazendo esse bolo. E é isso, gente. Talvez eu faça um outro vídeo. Porque esse vídeo aqui eu acho que vai ficar muito longo. Né? Se ficar longo eu vou fazer um novo vídeo. Se não, eu vou colocar nesse vídeo aqui. Mas hoje a tarde eu vou fazer sim um bolinho de leite. O meu bolo é de leite de coco, tá bom, gente? Não é bolo de leite não. É de leite de coco. Fica muito bom. É muito simples de fazer, né? Eu vou fazer uma receita pra vocês verem como que eu faço hoje a tarde, tá bom? Beberi mais um cafezinho aqui, fia. Porque eu sou de ciência a qualidade. Toda hora eu tô bebendo um cafezinho, né? Comer alguma coisa de manhã eu não como não. Mas o meu cafezinho preto, fia, toda hora é sagrado. Dele cor, eu sou viciada no café. Olha, agora eu tô deixando minha boleira aqui. Que aí quando eu faço o bolo eu já ponho aí, né? Os meninos já comem bolo, pegam café, biscoito. Isso aqui é eles, ó. Que esvaziam os biscoitos, tudo. Não tem que olhar de preencher de novo. Mas o meu cantinho do café tá lindinho, tá vendo? Coisa mais linda. Eu amo esse cantinho do café. Tudo limpinho já aqui. A Silvana vai lavar a cozinha hoje. Tá um pouquinho bem suja. E ela já limpou as bancadas aqui tudo com produto. Eu limpo com poliflor, gente. Fica muito limpo. Que é um produto limpa lustra móveis, né? Ela limpou tudo aqui com poliflor, ó. E aí hoje eu pedi ela pra lavar o box lá de cima com esse produto. Que ele é maravilhoso. Tu lava o daqui de baixo também com ele, viu Silvana? Aí, ó. Esse produto aqui eu mostrei na compra do mês, né gente? Ele é muito bom pra limpar o box. Ele limpa sujeira mais profunda. E aqui tem o... Ó, tem de pé com a massinha como você usa vinagre na limpeza. Gente, é simples. Eu coloco no borrifador o vinagre puro. Pra fazer limpeza. Nos vidros assim, ó. Fica bem limpinho passar nos vidros o vinagre puro. Mas aí também eu faço essa mistura que eu fiz aqui, ó. Eu já ensinei aqui no canal. É álcool, detergente e vinagre, tá bom? E aí você aplica também nos vidros e passa um pano seco. E ele vai enxugando já. Não precisa nem enxaguar. Fica muito limpinho também. Tá bom? Tem macarrão de ontem. Eu cozinhei só o arroz mesmo e tem feijão. E verdura zero aqui hoje. Não comprei verdura essa semana. E nem sei que dia eu vou comprar. Eu tô um pouco enjoada de comer tanto legumes e tanta verdura. Olha como que a carne fica, gente. Fritinha, ó. No óleo, tá vendo? Ó. Coloquei bastante cebola aqui pra murchar. Eu amo comer cebola fritinha assim, né? Então a carne fica maravilhosa, tá vendo? Fritinha. Se vocês comprarem carne fresca, molinha e temperar e fazer assim, vocês vão amar também, gente. Fica top demais. Aí aqui, ó. Cozinha arroz. A Silvana já limpou o fogão aqui hoje, né? Aí o resto de macarrão que eu fiz ontem. E tem feijãozinho aqui. Esse feijão dá pra gente comer só meio dia. De noite eu já esquento mais, né? Tem na geladeira só pra esquentar. E aqui é carne frita da de ontem também que sobrou ainda. Então o almoço está garantido. Não preciso me preocupar com almoço hoje. O povo tá falando que queria uma Silvana dessa lá em casa. Um monte de gente comentando de tudo lá no canal do vídeo. Que a gente fez a faixa final depois que quebrou a porta. Ó, gente. Silvana tá lavando aqui a cozinha. A cozinha tava precisando dar uma lavadinha. Sábado assim eu gosto sempre que lava. Mas outro dia é pra sapano, né? Mas ela tá lavando aqui agora. Depois falta o banheiro. Já limpou meu quarto todo. Daqui a pouco eu vou lá mostrar pra vocês. Meu quarto hoje ficou bem bonito. Foi, Silvana? Aquele nozinho lá. Inaugurei hoje. Eu já gosto daquele nozinho. Comprei. É. O branco com o nozinho preto. Ficou bem destacado. Vou mostrar pra vocês, viu, gente? Minha cama hoje tá cama posta. Desculpa. Olha, gente. Minha cama como tá arrumadinha hoje. Hoje eu fiz que nem o povo faz aí, né? Coloquei a coxa. Botei o nozinho. Ficou lindo. Ó. É que esses travesseiros meus, eles não são muito cheinhos. Sabe, gente? Pra ficar mais bonitão. Travesseiro melhor aqui é 90 reais cada um. Esses travesseiros bem cheios. Esse aqui não é muito cheio, não. Tá murchinho. Mas isso aqui não tá muito bonito. Mas enfim, né? É o que tem pra hoje. A gente usa o que tem. Mas tá ótimo. Vou colocar aqui assim no meio. Ele rola. Tá rolando. Mas aqui atrás tem os pretos, né? Travesseiro preto. E na frente é esse daí. Branco. Ah, tá bom, né? Maravilhoso. Silvana limpou tudo aqui já. Tá aberto aqui. Limpou aqui minha escrivaninha. Limpou o box. Limpou tudo aqui. Silvana, você põe o tapete pra lá. Eu gosto de deixar aqui coladinho assim. Pra ficar bem centrado com a entrada, né? E é isso. Tudo limpinho por aqui, né? Tudo aconselhante. Olha só de persiana fechada como fica. Olha, tá vendo, gente? A iluminação é cortada todinha. Tá vendo? Mas quando abre, fia... Ah... Quando abre, querida, a iluminação fica top. Ó. Enrolei todinha. Ópa aí. Viu? Entra toda a iluminação. Essa cortina é boa demais. Pra mim não existe. Cortina é melhor do que a persiana, viu? Muito bom. Depois eu vou colocar no quarto de vocês, Fabi. Uma persiana dessa também. Quando colocar a janela de vidro, grátis, é toda arrumadinha, eu vou colocar uma persiana dessa também. Acho muito top, muito chique. E mais prático também, né? Não tem que ficar trocando toda semana, lavando cortina. Que é um saco. Bom, meus amores, então é isso, né? Se vocês quiserem ver como eu faço o bolo de leite, fofíssimo, delicioso. Fiquem ligados no próximo vídeo que eu vou estar fazendo esse bolo Maravichel, tá bom? Não vou fazer nesse vídeo não, que vai ficar muito longo o vídeo. Mas deixo aqui já a expectativa de vocês para o próximo vídeo. Assistirem o vídeo do bolo fofo de leite de coco, tá bom? Então é isso. Vou finalizar o vlog por aqui. Um beijo, que Deus abençoe vocês imensamente e até o próximo vlog. Delicioso. Tá assim meio feinho porque eu não espereciar completamente para desinformar e acabou que soltou uns pedaços do lado. Mas tá uma delícia. A Lara tá aqui, né, Lara? Vai experimentar agora o boleto. Oi, gente. Escladito. Vemos indo comer bolo! Gostou, querida? Nota a Deus. Toca o like! Tchau, tchau.